Na tarde de hoje, uma delegação de atletas que representa o movimento Bom Senso Futebol Clube. Esses atletas trabalham já há algum tempo reivindicações relacionadas com a situação dos jogadores de futebol no futebol brasileiro, envolvendo, naturalmente, desde dos atletas dos clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, até os atletas daqueles clubes que, muitas vezes, têm apenas como calendário os jogos dos seus campeonatos regionais, dos seus campeonatos estaduais. Nós sabemos que, no fim do mês de abril, boa parte dos atletas brasileiros já não tinham onde exercer sua profissão, os campeonatos estaduais estavam encerrados, os seus clubes não estavam disputando as competições remanescentes, ou a Série A, ou a B, ou a C, ou a D, ou alguns daqueles campeonatos que são realizados, como a Copa do Nordeste ou a Copa Verde. Então, são pais de famílias, desempregados, sem perspectiva do ganha-pão durante esse período. Há também os atletas, submetidos a um calendário muito intensivo, que são clubes que disputam, muitas vezes, múltiplas competições, disputam o seu campeonato estadual, disputam a Série A, disputam o Libertadores, disputam a Copa do Brasil, disputam a Sul-Americana e assim por diante. E relacionados também com desafios, como a legislação trabalhista, o atraso ou não pagamento de salários ou de direitos financeiros dos atletas diante dos seus clubes, eles apresentaram a presidente Dilma com esse panorama, essa visão desses atletas, da situação do futebol, a visão dos atletas da situação do jogador dentro do clube, a visão do atleta do clube dentro do mundo e da instituição do futebol no Brasil. Naturalmente que o Alex, o Rui e o Dida estão aqui para falar para as senhoras e senhores sobre esse encontro, anunciar as posições e o resultado dessa reunião. Eu tenho um compromisso em São Paulo daqui a pouco e não vou poder participar da entrevista inteira. Eu queria pediria que o secretário nacional de futebol, nosso companheiro Toninho, viesse aqui e participasse aqui junto com os atletas e eles naturalmente responderão às perguntas e aos questionamentos das senhoras e dos senhores. Está bem, então, boa tarde e muito obrigado. Eu creio que eles deveriam anunciar, deixe esse protagonismo, essa prerrogativa para que eles anunciem. Foram adotadas posições que o governo vai encaminhar relacionada com a reunião que nós realizamos. está certo? Quem fala primeiro? Alex? Está bem, então, vou pedir licença, eu vou ver o Alex para pegar o meu avião e o Toninho fica aqui com vocês. Está bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Já posso começar em cima da pergunta daquela senhorita ali. Realmente foi, ao meu modo de ver, foi bem proveitoso. Não é todos os dias que você, até como atleta de futebol, tem a oportunidade de ser recebida pela chefe maior do Estado. não é todo presidente ou presidenta que tem a condição de disponibilizar algum tempo para receber alguns atletas e ficar ouvindo ali, durante alguns momentos, várias histórias que foram relatadas. Histórias desde da elite do nosso futebol até as classes mais baixas, onde as pessoas realmente não sabem nada. A gente saiu dali com três pontos bem definidos, que eu acredito que sejam interessantes. A presidenta e o governo se comprometeu juntamente do futebol brasileiro para que esses pontos possam ser abertos em um futuro bem próximo. Então, a gente volta cada um para a sua casa hoje de uma maneira bem satisfeita. O Rui está ali com os pontos e pode passar para vocês aí como que ficou definido esse encontro entre o Grupo do Bom Senso e a presidenta Adil. Bem, boa tarde. Primeiramente, agradecer a todos, ao ministro, ao secretário. Como o Alex disse, agradecer a nossa presidenta. A gente passou o Bom Senso, veio aqui com várias ideias que foram passadas pela nossa estrutura, pela maioria dos atletas que a gente vem representando aqui. E a gente acabou focando em três pontos, que seriam, que a presidenta ficou de brigar para a gente. Que seria fortalecer a LRFE, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria regulamentar a participação de atletas nas assembleias gerais das entidades. E o terceiro ponto seria a criação de um grupo de trabalho para a criação da PNDF, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento do Futebol. Um dos pontos que eu acho que a gente tem que deixar claro é que a gente, primeiro, agradecer aos atletas que a gente diz de elite do futebol, como é o caso do Alex, do Dida, do Juan, que está aqui, do próprio Marcinho, que são jogadores de carreiras internacionais de seleção brasileira, que realmente compraram a nossa briga. Eu sou um jogador que joguei durante dez anos a Série A do Campeonato Brasileiro e há quase um ano e meio eu me deparo com a realidade do futebol brasileiro. Eu posso dizer aqui que a reunião foi muito mais proveitosa do que a gente imaginava e uma das coisas que foram palavras da presidenta, de que ela está estarrecida com a falta de compromisso dos clubes brasileiros em relação a salários. A presidente não imaginava que existisse no Brasil, no país do futebol, tantos clubes com salários atrasados. E eu só tenho a agradecer e eu passo a palavra ao Dida, ou então vocês ficam abertos a perguntas. Boa tarde a todos. Bom, acho que o grupo que hoje representa o bom senso veio se encontrar com a presidente e passar as várias ideias. Mas, desde o início da criação, a gente tem um ideal, que é valorizar o futebol brasileiro. Acho que está na cabeça de todos que representam o bom senso e aqueles também que ajudam. Acho que é um sonho de todos verem o futebol brasileiro crescer em termos mundiais. Não somente a seleção brasileira, porque acho que a seleção brasileira já é reconhecida no mundo inteiro. Mas, sim, o futebol brasileiro como um todo ser reconhecido como um dos melhores futebol praticado no mundo, que hoje, infelizmente, a meu ver, não é, porque a gente não tem grande valorização fora do nosso cenário. Então, acho que nós buscamos, além de tudo, essa valorização do futebol, onde todos ganharíamos. Acho que nós, atletas profissionais, a imprensa em geral, os clubes e até a própria CBF. Acho que nós buscamos isso no dia a dia. Então, hoje, foram passadas várias informações que, com certeza, auxiliarão muito para esse crescimento. O principal dela, acredito que seja o Plano de Desenvolvimento Nacional do Futebol, onde não só irá representar o futebol masculino, mas também o feminino, o futebol assim, quer dizer, todos, um conjunto de setores que valorize principalmente esse esporte, que é o mais amado do Brasil. Então, acredito que a nossa busca está sendo bem feita. Acho que as ideias estão sendo bem propostas desde o início. As etapas foram concluídas. Acho que hoje nós chegamos no ápice de estar presente com a presidenta. Eu acho que foi um sonho de todos, acho que um pouco de sonho realizado, mas a gente pretende, sim, que essas melhorias venham ao futebol brasileiro, porque eu acho que todos sairemos vencendo. Acho que não sairemos só nós, jogadores atletas profissionais, mas, em sim, o povo brasileiro, a torcida em geral, porque, com certeza, vai ter um futebol bem visto e melhor praticado. A Yuri Rebelo, do Portal UOL, eu queria perguntar para o secretário nacional de futebol um pouco mais de detalhe desses três pontos pragmáticos do fortalecimento do futebol. O primeiro ponto tem a ver com o projeto que está sendo apreciado na Câmara. O segundo é, já tem uma lei que foi aprovada no ano passado que versa sobre isso. E o terceiro, acho que ficou um pouco difuso. Quem que vai compor esse grupo? Como que ele vai funcionar? A partir de quando? Boa tarde. Vamos por etapas. O fortalecimento da Lei Respondente Fiscal do Esporte, que está no Congresso, da Câmara dos Deputados, para ser votado, depois de ter sido aprovado na comissão. A ideia é que se fortaleça alguns mecanismos dentro dessa lei, principalmente, como o Rui bem falou aqui, a questão do pagamento de salários aos jogadores, dentro dessas dívidas que os clubes têm. Então, essa seria uma questão que seria fortalecida no projeto. Como tentar direcionar o pagamento dos clubes, já que devem ao governo, para que o pagamento dos salários atrasados dos clubes tenha uma certa prioridade? E tem dois. Regulamentação da MP620, é que passou o ano passado, foi aprovada, sancionada, que pressupõe os clubes que recebam dinheiro público tenham que pôr os atletas para participar da votação, das entidades, nos clubes e entidades, no caso, confederações e federações. Então, a ideia da regulamentação, usar essa regulamentação dessa medida provisória para tornar os atletas, no caso, o bom senso de outros esportes, aqui estamos falando de atletas do modo geral, com uma participação maior dentro das entidades e clubes, coisa que não acontece nesse momento. Temos uma legislação que, completamente, os atletas não participam de votação, de nada. O terceiro item é um grupo de trabalho, dentro dessa ideia concomitante aos dois itens anteriores, que seja formada para o Ministério do Esporte e outras instituições, o bom senso, talvez aí o Ministério do Trabalho e outras instituições, para a gente tentar juntar todas essas coisas que a gente está fazendo em relação ao futebol, dentro dessa visão do bom senso e nossa também. Quer dizer, seria de propor medidas o mais rápido possível, o grupo de trabalho é sempre um perigo, mas o mais rápido possível, de medidas que continuariam essas propostas um e dois aí. Seria mais a médio prazo, mas, e a ideia sempre, a Presidenta foi bem clara nisso, da gente tentar concentrar em algumas poucas ideias, que sejam factíveis imediatamente e não fazer uma, tentar inventar roda de novo, o que acontece com frequência no futebol, e não se consegue nada, a ideia é que fosse bem factível, bem poucas coisas. Não, a Presidenta vai olhar com atenção o texto todo, vê toda coisa, não é por favor ou contra totalmente, não tem essa ideia, não. Esse texto, inclusive, tem algumas propostas que foram conversadas, o Ministério do Esporte e o governo conversam com o bom senso há cerca de oito meses, várias das propostas do bom senso estão incluídas lá, como atraso de salário, não ter atraso de salário, responsabilidade fiscal dos dirigentes, várias das medidas, até a proposta do senhor do bom senso estão dentro desse projeto. Boa tarde, Catarina do Globo. Eu queria perguntar para os jogadores se a presidente pediu a ajuda de vocês para tentar reverter essa má vontade que parte da população tem com relação à Copa, para que vocês usem suas redes sociais, seus seguidores e fãs, para tentar animar um pouco a população nesse sentido. E, aproveitando esse tema, queria perguntar se vocês compartilham da opinião do Ronaldo o fenômeno de que é uma vergonha que as obras da Copa estejam atrasadas. Obrigada. O nosso papo girou em torno do futebol brasileiro. Seleção brasileira e Copa do Mundo não foi tocado em momento algum. Realmente, a gente focou muito naquilo que o bom senso vem discutindo já desde o seu nascimento, que é a questão do calendário, a questão do fair play financeiro, a questão da violência existente no estádio, a preocupação, o único papo que a gente teve relacionado à Copa do Mundo é a respeito das arenas novas, já que existem atos de violência em vários estádios e as arenas novas facilitariam o trabalho dessas pessoas que agem dessa forma. mas o assunto Copa do Mundo a gente não tocou, não. Reforçando, espera aí só um instantinho, reforçando as palavras do Alex, não houve nenhum pedido, o assunto Copa do Mundo não foi tocado, não houve nenhum pedido, não houve nada em relação a isso da sua pergunta, o Alex já falou. Meu nome é Poliane, eu sou jornalista da Rádio Nacional e a minha pergunta é para um de vocês do bom senso. Primeiro, quantos jogadores já aderiram de fato ao movimento? Se vocês pretendem fazer alguma manifestação como foi feito no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, já que a gente está no início do campeonato desse ano. E se a adesão dos jogadores tem sido grande ao movimento de vocês, se existe medo de represália, principalmente para quem joga nos times grandes, algo do tipo. Obrigada. A respeito de represália, você está olhando para um. O nosso movimento, ele vem se fortalecendo a cada dia mais. Eu acho que a verdadeira pauta do bom senso, às vezes, não foram passada por alguns meios da imprensa da forma correta. Muitos se diziam que o movimento era elitizado, muito se diz que os jogadores estão reclamando, digamos, de barriga cheia por causa dos altos salários. Eu acho que, se vocês visitarem o site do grupo, a gente vê que são 580 e poucos clubes existentes no país. E, a partir de maio, ou agora no final de maio, apenas 80 e poucos clubes estarão em atividade. 500 clubes irão fechar as portas. É lógico que, no início, eu agradeci ao Dida, ao Alex e ao Juan, porque são grandes jogadores. E não teria a obrigação de estar aqui. Eu, como disse, eu joguei 10 anos na Série A, e há um ano e meio eu venho rodando o Brasil afora, e tentando divulgar a minha ideia, a nossa ideia. E, hoje, dentro do cenário nacional, realmente, pela minha personalidade, por estar sempre junto com esses camaradas brigando para um futebol melhor, eu não sou bem quisto para muitas equipes. Justamente porque você pode contar nos dedos o número de equipes no cenário nacional dos clubes de Série A ou B que pagam em dia hoje. Eu, um dado pessoal meu e de muitos outros companheiros que estão no Brasil afora, eu, dos últimos nove meses trabalhados, eu consegui receber apenas três. E isso é o cenário de vários e vários jogadores. Então, eu acho que a gente tem que deixar claro e aproveitar a oportunidade de que é um movimento revolucionário. A gente espera que, respeitando, logicamente, que a Copa do Mundo, que após a Copa do Mundo o movimento se fortaleça mais ainda. E, com certeza, isso aí eu não vou deixar de falar. A maioria e grande maioria dos jogadores tem medo de retaliação, sim. O número exato, são mais de 1.200 jogadores hoje que já assinaram a petição. Vou complementar. O Thiago, quer dizer, são pessoas também que têm grande influência com outros atletas e, com certeza, estão mais próximos hoje do bom senso. Então, acredito que esses atletas de time menores que não sabem do bom senso, eu acho que, através desses jogadores hoje que sabem do que nós estamos fazendo, vamos crescer bastante. Eu acho que o movimento está crescendo a cada dia justamente por isso, porque o ideal é de melhorias para todos, não só para aqueles jogadores que trabalham, que são de clubes de elite. O pensamento nosso sempre foi de diálogo, desde o início. Eu acho que, como eu falei logo no início, nós chegamos no ápice, que foi hoje o encontro com a presidente. Eu acho que, se não houver ocorrido algumas mudanças no cenário nacional, principalmente para esses atletas de menor esporte, eu acho que, com certeza, nós devemos fazer alguma coisa de importante, mas isso só depois da Copa do Mundo. Boa tarde, é Gabriela Moreira, da ESPN Brasil. Primeiro para o Toninho. Secretário, com relação à exigência da participação de atletas em conselhos, em assembleias gerais, a gente sabe que já existe, de fato, uma lei que prevê. Mas a CBF e as federações, na maior parte, não recebem dinheiro público, então, portanto, elas se isentam dessa obrigação. A Federação do Rio de Janeiro, por exemplo, não cumpre regras de não reeleição eterna. Como fazer com que a CBF e as federações, mesmo aquelas que não dependam, não recebam dinheiro público, se adequem a essa questão da participação dos atletas no corpo consultivo? Tem depois mais uma para o Alex? Faço agora ou espero? Mais uma para o Alex? Vocês estão aqui, muito significativo, na presidência da República, sem a participação da CBF, que deveria ser a natural mediadora das questões dos atletas e do futebol brasileiro. Mas a gente sabe que vocês já se encontraram diversas vezes com a entidade. Como é que você vê a condução da CBF, de todas essas questões que vocês já levaram para eles, para a CBF? E o fato dela não estar aqui hoje para você representa o quê? A CBF sempre nos recebeu muito bem. O presidente Marim lá e os seus pares de diretoria sempre nos receberam de uma maneira muito solícita e muito educada. Sempre que nós requisitamos qualquer tipo de visita à entidade ou qualquer situação, nós somos bem recebidos. Agora, conversamos, trocamos ideias, mostramos aquilo que a gente vem pedindo, mas, de concreto, realmente nada foi feito. Mas seria injusto, da minha parte, dizer que a CBF nos tratou mal, porque realmente eu estaria mentindo. Sempre nos trataram muito bem. Mas, de concreto, aquilo que realmente a gente imagina que são mudanças, principalmente nesses dois quesitos, que é o calendário e também é a situação do fair play financeiro, realmente a gente não viu nenhuma mínima mudança. Em relação à CBF não estar aqui hoje, eu não vejo problema nenhum, porque os convidados para o encontro foram jogadores, foram esse grupo do bom senso. Então, realmente, em cima disso, eu não vejo problema nenhum. Então, complementando a primeira pergunta, a questão da MP620 está restrita ao futebol, praticamente. As federações ligadas ao futebol e à CBF. Quer dizer, tem que se pensar de alguma forma jurídica. Será que a isenção fiscal não é uma forma de não pagamento, de imposto e tal? Tem que se ver, porque, do momento a agora, é complicado. Ao contrário de outras federações que recebem dinheiro público através da lei Agnello Piva, numa série de medidas. Tem que estudar. E só comentando o que o Alex falou, a reunião daqui não foi contra ninguém. Ela é a favor do futebol. É uma reunião a favor do futebol, com bom senso, para a gente tentar aproveitar a Copa do Mundo, para dos legados, do caso do futebol, a Copa tem dia para acabar, o futebol não. Fazer uma série de medidas para tornar o futebol melhor para todos, através desses novos estádios e uma série de coisas. Desculpa. Eles propuseram que, através da MP620, tente-se fazer uma democratização maior nas federações e na Confederação Brasileira de Futebol, que foi a proposta que o bom senso fez. Oi, aqui atrás, novamente, Daniela, da RedeTV. Vocês falaram sobre a questão dos campeonatos, a distribuição deles. O que saiu dessa reunião acerca sobre essa distribuição dos campeonatos que faz com que alguns profissionais fiquem desempregados a maior parte do ano? Boa tarde. Essa questão, ela entra em um dos pontos que nós temos colocado, que é a situação do calendário. Hoje todos nós sabemos, talvez, se a gente analisar o Brasil de norte a sul, nem todos conhecem a realidade do nosso futebol em relação ao nosso calendário, que ele é precário em vários aspectos. Então, dentro dessa porcentagem que existe em número de clubes dentro do país, onde, infelizmente, nós temos aí três a quatro meses de competição, em torno de 85% dos clubes profissionais no Brasil. Então, esses atletas sofrem muito com essa questão de um calendário. Então, esse ponto que a gente busca equilibrar, onde os clubes que têm um calendário, dentro dos estudos que foram feitos, acho que 40%, joga-se 40% mais em relação aos clubes da Inglaterra, para que haja um equilíbrio entre esses clubes que jogam com a grande quantidade e para esses clubes, principalmente, os clubes menores, que é uma faixa hoje de 80%, 85%, para que haja um equilíbrio, para que tenham um calendário durante boa parte do ano, para que não sofram o que está acontecendo agora. Daqui a pouco, ou se já não parou, daqui a pouco vão ter 85% da quantidade de nossos atletas do país desempregados. E aí, é preciso encontrar um equilíbrio para tudo isso. André Barroso, da TV Globo. Queria fazer uma pergunta para o Alex. A violência nos estádios é um tema que vocês também costumam abordar. Ontem, a gente viu na mídia o Fred, mais uma vez, sair justamente em defesa da não impunidade no Brasil, falando que, na opinião dele, a impunidade é uma das principais culpadas pelas cenas que a gente vê hoje nos estádios. Claro que a culpa é dos autores dessas ações, mas a impunidade também colabora para isso. Queria saber a opinião de vocês sobre esse ponto. Só faço um adendo em cima do que o Fred falou, que isso não é somente no futebol. A impunidade existe na sociedade, na política, no futebol, na sociedade em geral. Então, realmente, isso aumenta bastante, já que a gente vê... Até a própria Rede Globo ontem mostrou uma matéria a respeito daquela infeliz situação que aconteceu no Recife, no jogo do Santa Cruz e do Paranaclube pela Série B, onde o rapaz acabou jogando um vaso sanitário e acabou acontecendo a morte, que não era a primeira vez, que isso já tinha acontecido em outras situações. E o rapaz tinha passado impune. Então, realmente, é um problema enorme no nosso país, e que não cabe somente no futebol. Infelizmente, está envolvido em toda a nossa sociedade. Boa tarde. Eu sou a Andréia, sou repórter do jornal Valor Econômico. Vou fazer uma pergunta um pouco comprida. Compreendo a relevância e a seriedade do movimento de vocês, mas, assim, não tem como a gente fugir um pouco do contexto atual que é a realização de uma Copa do Mundo no Brasil. Então, vocês estão lutando para resgatar a dignidade a respeito do futebol brasileiro. E hoje, inclusive, no meu jornal, um grande ídolo do futebol brasileiro, que é o jogador Ronaldo Fenômeno, disse que sente vergonha dos problemas que estão com a Copa do Mundo. Eu queria perguntar para vocês, que são militantes do futebol brasileiro, o que vocês acham disso? E queria também perguntar para o secretário se, por acaso, essa declaração constrangeu o governo, vindo principalmente de um ídolo do futebol nacional. A declaração, eu vou falar rápido, porque a declaração do Ronaldo não é nova, ele já tinha falado há dois dias, na entrevista à Reuters, o governo já falou que tinha falado sobre esse assunto. E é isso, não foi novidade nenhuma, eu sei, já tinha falado há dois dias, e a posição do governo foi falada nesses dois dias, desde a declaração do Ronaldo. Olha, quando o Ronaldo, seja o Ronaldo qualquer outra personalidade dentro do nosso país, ele faz um comentário como esse, ele assume uma responsabilidade também. Então, acho que é uma responsabilidade que ele assumiu ao ter falado isso. por algum motivo, que nós não desconhecemos. Então, do nosso lado, nós não temos como expressar muito a opinião em relação a entender realmente quais são os motivos que o levaram a colocar essa questão em aberto. Então, acho que, da nossa parte do bom senso, a gente não entra muito nesse detalhe, até porque nós estamos tratando de outro assunto. Então, esse é um assunto que envolve a Copa, tudo o que tem acontecido. Nós não sabemos de todos os detalhes para deferir uma posição do movimento em relação à colocação do Ronaldo, que é de pura responsabilidade dele. que é o mesmo que é que ela serve. Eu acho que você tem acontecido. Eu acho que você tem acontecido. O que é isso?